O que é a Margarida? Olá! Olá! Bom dia, bom dia ainda, mãe. Boa tarde, já. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar uma vartinha na horta. Não tá legal, não, mãe. Aí que a chuvarada faz, olha. Eita, mãe. Já são, né? Mas tá bonito as coisas, sim, mãe. Vocês vão pegar pra galinha. Galinha, galinha. Essas bojinhas não viram, não. Já avisa o pessoal que a senhora não tá respondendo, porque tá sem internet. É verdade, pessoal. Desculpa aí, que às vezes vocês mandam mensagem pra mim e eu não respondo. Porque às vezes eu não consigo ver, não consigo abrir, porque a internet tá ruim. Vai, faz que caiu, parou, já tem uma semana já, né? É. Aí não vieram arrumar até agora. Aí, digo, demora às vezes pra responder, porque manda um áudio, aí demora pra mim conseguir abrir ele, pra ele chegar. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, né, pessoal? E tenham paciência que não tá tendo vídeo, porque tá muito corrido pra mim ficar vindo pra cá. Mas quando eu posso, tô vindo. E aí, as novidades? De novidade que tem agora, que tá fazendo queijo. Aprendeu a fazer queijo. Por isso que tá com a bandana, né? É, por isso que eu tô aí de veinha, né? Tô veinha mesmo, é mais veinha ainda. A Rosa, irmã do Olívio, ensinou a fazer. Ai, que legal. Daqui a pouco nós vamos lá mostrar os queijos. Quem quiser, só vem que comprar. É verdade. Porque eles não conseguem mandar pra eu correr, se conseguisse, eu mandava. E a outra horta? Vamos descer lá pra não é ver lá? Cadê seu Lívio? Tá aí hoje? O Lívio tá fazendo a moça. Eu comecei, ele termina. Aí entrou metida, chegou, né? Aí tem que largar o que tá fazendo pra dar atenção. Tem que decorar, agora tem que arrumar lugar. O que que a senhora tava falando? O boi tava comendo? Não, os bezerros, o vadio, as minhas coisas, tudo lá. A flor, aí tava comendo. Como se eu comia, depois eu trouxe pra aqui, ó. Eu trouxe pra cá. Você fecha aí, eu vou lá. Chegando, gente. Então, pessoal, uma coisa que eu não sabia que comer era a folha da mandioquinha salsa. Vou fazer. Parece que tá indo pra frente aqui, né? É, que por enquanto tá, porque lá na outra horta da Barreira derretia tudo. E eu lembro que eu ficava muito de vontade de experimentar a mandioquinha salsa sem ser do mercado. Ele dava, ele dava um pendão aqui e dava flor. Aí lá chegava, dá assim, mas aí derretia tudo. Aí agora aqui já deu flor. Já, só que ainda não tem muda ainda, vê, pessoal. Se der... Se der certo, vai ter mudinha. Se der certo, vai ter mudinha, se Deus quiser. Vou fazer um suco de framboesa. Vamos embora, framboesa, ó. Olha o tamanho desse, gente. Tá congelada, viu, pessoal? Congelada. Ganha a mão na mão, fica forte, né? Nossa, grana, ó. Já bati isso aqui cheinho do leite. Nossa, com leite deve ser muito bom, né? Não dá uma falar nisso. Eu ponhei no potinho lá. Quando eu ponho lá, vou fazer um sorvete. E aqui, lá como é que tá. Vamos embora do barrigo ainda? É, tá. Ele vai lá pro barrigo. Ai, vai, vai. Não vai, não vai. Agora... Vai fazer geleia Oi? Estudei com ele Estudei Estudei com ele Com o Gabriel Vai apresentar a visita Quer aparecer no vídeo? Quer aparecer no vídeo? Vamos lá Vem o esposo dela, amiga de infância E de criança Conheço a Margarida há muitos anos Desde a nossa adolescência E hoje eu vim fazer uma visita pra ela Vai almoçar com nós Vai fazer cinza Aproveitei e trouxe uma cinza pra ela Que ela faz o famoso sabão de cinza E é isso pessoal Vim aqui curtir um pouco A Terezinha tem um canal também Como que é o nome? Eu tenho um canal Blog Produções Tem Martins Vou deixar o link na descrição aí Pra quem quiser conhecer Quem quiser tá passando lá Tem várias coisas lá Tem artesanato Tem o sabonete Tem bastante coisa Se quiser dar uma olhada no meu canal Esse é meu esposo Gostei do gato aqui ó Você trabalha com o que mesmo? Trabalho com funilaria, pintura É Vou deixar o número dele também na descrição Ele é de São José né Sem LS reparo do automotivo É bastante coisa lá É Ele é brigão É Não é castrado né Não é Sai brigando pra rua É Fica tudo machucado Brigão É É É O Caio fugindo Todo mundo fugindo Aê Essa aqui aí agora vai dar para fazer mais sabão agora vai dar para fazer bastante sabão e na próxima já vou fazer mais cinza vou estar juntando pode deixar cada saquinho desse dá uma lata cada saquinho desse dá uma lata que você põe para a plantinha esse que você trouxe vai dar dois bolos olha que bom esse molhou na chuva não faz mal? não faz mal não não faz mal é por água dentro a mulher deixou lá quando eu cheguei já estava chovendo depois vai peneirar também ele vai peneirar só quando ele junta a água e a água e depois você vai tirar o sacolinho faz bagunça não pode derramar nem a gota não pode esse aqui está rasgado eu vou deixar assim mesmo oi 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 E ó, vão lá Conhecer o trabalho dela, viu? O nome vai estar aqui aparecendo Isso, vai estar aí no rodapé aí do vídeo Vão lá que tem receitinha boa lá, pessoal Aí, ó Vocês vão gostar Tá fugindo Pra onde? Tá fugindo, não, vou ir lá Vou mostrar pra vocês Faz tempo que a senhora não mostra a hortinha, né? Vou mostrar pro pessoal aqui Essa boba aqui, vamos ver se vai vingar Não, mas ela dá a boba Vem fazer uma escadinha aqui, mãe Botar uma tirolesa Não precisa descer pra sentar E tchum Dá pra amarrar Almocei da boleza Aqui quando não chove muito, faz sol demais, né? Aham Aqui a pitai Que põe aqui, ó Agora tá vingando Se Deus quiser, logo, logo Vai tá lindo e maravilhoso Ah, cheio de frutinhas A senhora já comeu pitai, mãe? Não Eu comi uma vez Mas nem lembro que gostei Eu só vi Só amarei Comendo, comendo Chegamos Vamos entrar dentro da horta Pessoal Só que tá tudo murcho E também por causa da chuva errada As coisas tá bem Ela fala assim, gente Mas daí não é cheio aqui pra ver Tá tudo bonitinho Aqui a semente que é Que a mulher mandou Uma moça Ela mandou pra mim Agora não lembro o nome dela Não lembra? Eu lembro Estava doce Estava doce Ali que come Ó, esse aqui é os milhos, mãe? É, esse aí é o milho roxo Só teve gente Que foi recebendo milho O milho roxo O milho doce Que eu fui mandando Junto com o sabão Então aí eu dividi Eu plantei aqui Porque não tem muito espaço Pra plantar por enquanto, né? A gente tá arrumando de pouquinho Aí eu fiz a fileira Aqui pra abrir da horta Esse aqui é aquele Como é que chama? Que é minha mina? Cabanete? Não, filho Aquilo lá que veio Pelo correio Lá, aquela Esqueci o meu Laruta? É, aqui, ó É Maria Cristina Acho que é o nome da moça Que te deu ela Ela mandou Eu fiz um falo Que eu plantei Que mais não Tá no centro Foi ela E uma outra moça Eu tinha mandado Pra senhora também Mas eu acho Que a senhora Plantou na outra horta Porque a outra moça Mandou Eu vou mostrar depois Eu não sei, gente Quem deu Me corrija Se eu tiver falando O nome errado Mas eu acho Que é Patrícia O nome dela Ela lá de BH Esse aqui também É um feijão Que mandar Mas não é o feijão preto Que o rapaz Mandou Eu não plantei ainda E o feijão preto Daqui a pouco Nós vamos mostrar Também a semente Que o Medina E a esposa dele Mandou pra senhora E ainda não plantei Agora tem que achar Um lugarzinho, né? Tem que achar Um lugarzinho Tirar uma coisa Pra plantar a outra Graças a Deus O cara tá ganhando Bastante semente Tá vingando tudo Graças a Deus Esse aqui também É o camuço Que veio aqui Os uns lá Que veio junto O mostardo, né? Daquia espinha Da crespa Eu não tinha visto ainda não Eu também não Dessa aí não Aquela ali É tudo Também é tudo Samiei lá E espalhei Ali, aqui Bastante variedade Essa aqui é a berinjela Que eu trouxe a mudona De lá, né? Da horta Acho que eu vou mostrar Tá no rito Eu já fui A berinjela dela Aqui as minhas abóboras Que tá Aqui Essa facinha roxa Isso aqui é aquele Japonês? Não, isso aqui É a selva Só que É muito ruim Pra vender Porque os Passarinhos comem, né? Não, tem um Não sei o que que é Tá assim Por causa do sol Vem, pessoal Põe ele e volta Aí, ó Tá vendo que voou? Ah, um bichinho Ele é tipo uma Sei lá Tá aí? Tá É Aí vai comer Aqui, ó Aí, ó Tá vendo? Ele pula É tipo uma borboletinha Aí fura tudo Aí não tem saída Mas é igual Eu tava falando Pra minha sogra, mãe Então, pessoal Assim, quando tem bichinho Sim, é porque É 100% natural, né? Porque no de mercado Não tem Eles jogam produto Mas só fica difícil Pra vender, né? As pessoas não tem Por enquanto é isso, né, Margarida? Mas a senhorita Você tá esquecendo De uma coisa O que? O queijo Não mostrou o queijo Não, mas vai mostrar Calma Da outra vez Eu falei que ia mostrar o fogão Não mostrei o fogão E tinha gente me cobrando Que eu falei Eu não mostrei Como é que chama Não sei O que é fruta Não é Remédio Não é só o nome desse negócio Não, tem aquilo lá Nossa, eu tava conversando com a moça Nossa, eu tava conversando com a moça lá Que ensinou Como é que chama mesmo Lá que foi de mandioca e salsa Ai, você falou Essas plantas que as outras pessoas acham que as outras pessoas acham que é mato É punk Não, eu sei algumas, né É punk Eu sei algumas, mas não todas Mas um dia vai saber Aí ela tava falando que cola foi de mandioca e salsa E eu não sabia Sabe que era só a batatinha dela, só a mandioca E agora eu esqueci o nome desse daqui Que nós tava conversando lá Esqueci, esqueci Mas aí a hora que eu lembro Eu falo E lá em cima tem o moça Mais uma muda de pitaia Esse é pitaia, tá todo lado A roça é pitaia agora Daqui a pouco A verdura vai virar tudo pitaia Só Na verdura aqui dentro É pitaia embora Esse aqui é piracá Com feijão fava A muda da framboesa Que tem gente querendo muda Mas aí eu até falei pra esperar Porque eu tô plantando, eu tô replantando agora, né Essas coisas tudo que a senhora mostra de mudinha Tem que esperar um pouco, né Porque tem que Essa muda crescer pra dar mais muda, né Aqui, aí, ó A brinjela Essa foi que a senhora trouxe da horta lá de cima também, né É, aquela muda lá Que eu achei que ia morrer tudo Mas ela brotou Eu vi lá da outra horta Lá, você viu que lindo que tá? Vi Já fui brinjela, né Porque o Olívio falou que tinha morrido tudo É Então é isso aí Por enquanto Esse aqui também Eu tô morrendo também Essa aqui é a Melissa Que eu fiquei o gainho que tá brotando Arapunobre, pessoal Eu lembrei Arapunobre Mas o Arapunobre, a senhora já sabia que era de comer Eu não Eu fiquei de comer Tô falando que eu esqueço o nome Ah, tá Tanto que aqui em São Francisco Tem um projeto de Arapunobre A senhora sabia? Aham E por que a senhora nunca me falou? Ah, lá A ervilha você mostrou? Não Fala desse projeto Então a senhora conhece? Eu esqueci Em alguns lugares aqui de São Francisco Tem um pessoal que planta mudinha Para as pessoas irem lá pegar, né Para comer Para consumir Quem tem interesse de vir para cá, né Conhecer É só entrar no grupo de São Francisco Do Facebook Que eles sempre colocam lá Aqui uns 3, 4 dias Já dá para apanhar É mesmo? É Quando a senhora apanhar, tenta gravar A senhora tenta? Ela secou tudo Bom, ela dá umas duas vezes Só seca Tenta? Ah, eu tento Mas não Não é meu ramo Porque eu não vou estar aqui Eu vou embora amanhã Não é meu ramo Então só eu tiro a foto Pelo menos Para me pôr no vídeo É que o celular da senhora Não dá para gravar também, né Não dá Você viu a gravação lá Do trabalho que deu, né É O repulho, né Nós já mostramos Acabou Se embora mostrar o seu queijinho Então Eu não experimentei até agora Vou experimentar Tem que experimentar Para ver se está por um lado Não Se embora, gente Agora não é Mas só a margarida Sua horta E o sabão de cinza, né Margarida e sua horta Margarida e seu queijo Margarida e suas framboesas Margarida e seu sabão O que mais? Margarida e as criação E as criação Aí pessoal Olha os queijinhos Deixa eu pimentar Não é que ela sabe fazer mesmo Olha só Está bonita, hein Deixa eu lhe dar o freste Está chique, mãe E aí é difícil fazer? A gente que não está treinado Demora pra caramba, né Porque não está treinado Mas está gostoso Pra caramba Então quem quiser Vem aqui na Santa Barba Não é pra falar não Que eu estou fazendo Mas que está gostosinho também Convido o pessoal Para vir comprar seu queijo Vem pessoal Comprar meu queijo Experimentar o queijinho Vocês experimentam Se gostar Compre Se não gostar Experimenta mais um pouquinho Pode falar que não gostou também Pode falar Não gostei do seu queijo É muito ruim Não, mas não está ruim não Mas está bom João, vai experimentar o queijo Pra ver como é que está Não vai experimentar Não vai comer tudo Oi É pra você apimentar o queijo da mãe É pra você apimentar Falar se você gostou Não gostou Que eu apertei hoje Ainda nem tirei da forma ainda Olha isso Não está bom não Quero mais Ouviu mãe O João não gostou não Ele quer mais um pouquinho Pra experimentar Pra ver Você vai gostar de novo Olha que ficou bom mesmo Ficou bom? A minha camisa palmeira Venceu a filmagem É pra falar a verdade Não é pra mentir não Eu gosto de falar a verdade Eu sou mentiroso da tua casa? Bem, tem água inteira lá pra ele cortar? Não, prometo Não, vai dar um inteiro Que não vai comer Tá gostoso, né? Tá Acabei de comer Acabou Será que você for cortar o outro Eu como E as entregas, João? Tá voltando E os vídeos? Tá fazendo? Pegou uma computadora Encheu a memória Mesmo assim, viu, gente Vai lá se inscrever no canal do João Corre lá Corta pra mim Corta pra mim Vai, tá tão grande Tá difícil de cortar É, então Deixa eu sentar o queijinho da raia também Ficou bom? Experimenta isso Pãozinho, safrão Essa frãozinha, olha Um pó Isso, né? Isso aqui é a semente que o... Luiz Alberto Mandou, olha aqui, ó A semente que eu mandou A semente da... Mini pimentão Estrela Ui, derrubei Estrela Estrela? Qual que é essa estrela? É, já mesmo Não tem estrela, já mesmo Esse aqui, ó Abóbora E esse aqui é o feijão preto Que ele mandou pra mim, ó É o que tá aqui dentro, né? Tá aqui, ó É aqui, ó Tá dentro da caixinha aqui, ó Agora tem que arrumar espaço pra plantar, né? É, agora tem que arrumar o caixinho pra plantar ele E muito obrigada, que Deus abençoe Você e toda a sua família Que Deus te dê em dobro Muito obrigada Vai ser bem plantado, né, mãe? Vai ser bem plantado Se Deus quiser Esse pau, hein? A galinha lá Que tá no poleiro lá O peitinho tá sozinho embaixo Acho que ela já caiu, né? Tem dois, né? É a branca? É a branca Ela sobra no poleiro O peitinho tá não vindo Que serve Tchau, pessoal Fica tudo com Deus Muito obrigada Cada um de vocês Que Deus abençoe Toda a sua família Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, tchau